O macaquinho mandou o que fizer eu também vou Fazer macacás também que eu vou Isso é muito legal, vamos fazer de novo O macaquinho mandou o que fizer eu também vou O macaquinho mandou o que fizer eu também vou Cular com o macaco também vou Oh, oh, ah, 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 ah O macaquinho ele mandou o que fizer eu também vou Oh, 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 ah, oh, 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 oh. O macaquinho ele mandou, o que eu fizer eu também vou, vamos pular com o macaco também vou. Oh, oh, ah, oh, 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 oh. Oh, oh, ah, oh, 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 oh. O macaco tem o mesmo lugar e peça ajuda.